Olha isso, bate, entro, pego, rogo, piso, puxo, olhe, ajoelho aqui, ajoelhei, passo, lombardo, olha o ponto, já tomou o testouro, olha o meu passo, aqui agora, aqui, então, observe, na perna, o meu carinho, entro, bate, giro, olha aqui, pego, olhe, bato, aqui, o que eu bati, desse ponto aqui, entro, olhe, travo aqui, forço, puxo, jogo, tempura, tempura.